Ah, achei! Opa, achei, cara! Nossa, que negócio da hora, rapaz! Pra que serve isso aí? Ah, tio, não sei, eu acho que... Ah, pelo jeito que é pra abrir vários canais, né? É, eu nunca vi essa marca aqui, mas tá novinho, cara, ó! Legal, hein? Ô, legal, tio! Deixa eu dar uma olhada nele! Nossa, cara! Pô, pra duas antenas, cara! É, mas isso aqui serve pra fazer um bloco! É, tio, mas como assim, bloco? Vamos mostrar! Lá vai, ó! Esse é o bloco! Ah, tá! Esse que é o bloco? É esse, ó! Vai lá, vamos ver! Eita, porra! Escutou? Beleza! Viu, pô, pra cortar já, que até chegar lá...